Nody Abram a luz para o Nody No seu carro amarelo Abram a luz para o Nody Nody O dia vai ser tão belo Abram a luz para o Nody Nody Vamos gritar o que vai Vamos dançar, cantar O dia de alegria É o Nody Abram a luz O Nody perde-se É um dia aventuroso no país dos brinquedos E o Nody tem Grandes planos para uma longa viagem com a Ursa Teresa a um lugar especial Bom dia, Dina Preciso comprar uma toalha de praia nova Uma toalha de praia? Eu tenho isso Agora só tenho de encontrar Eu e a Teresa decidimos ir até a Anseada do país dos brinquedos Onde a terra se encontra com o oceano Numa grande praia E os barcos pairam na água Eu nunca lá estive E estou tão empolgada Até me vesti de azul Para condizer com a cor da água Isso parece magnífico Mas a Anseada do país dos brinquedos fica longe Vocês não vão querer perder-se pelo caminho Juntamente com a tua toalha de praia Não queres comprar um mapa? Isso é uma boa ideia, boneca Dina O que achas, Nody? Os mapas são úteis quando não se sabe o caminho Ou será que tu já sabes? Ah, ah Não sei bem o caminho até a Anseada do país dos brinquedos Mas se eu pedir indicações a Ursa Teresa Não vai achar um bom condutor Talvez consiga descobrir o caminho sem o mapa Ah, eu sei o caminho Já fui imensas vezes à Anseada Afinal de contas, eu sou um taxista É a minha obrigação conhecer todos os caminhos Quem me dera poder viajar sempre para todos os lugares maravilhosos como tu, Nody Deve ser ótimo saber-se para onde se vai Bem, e é Ah, adeus, Dina Adeus Tenha um bom dia A Anseada Aqui vamos nós Deixe-me ver Acho que é por aqui que se vai para a Anseada depois dos brinquedos Nody Por que estamos na estação de comboios? Pensava que tínhamos de sair da cidade para irmos para a Anseada Ah, ah, já me enganei ao virar Mas não quero que a Teresa saiba Ah, bem Queria ver se havia algumas encomendas para eu levantar e distribuir mais tarde Mas Nody, nós vamos até à Anseada Hoje não vais distribuir encomendas Ah, esqueci-me Anseada, aqui vamos nós A Anseada é muito divertida Há imensas coisas magníficas para se ver Areia, ondas, caivotas e tantos barcos que nem consegues contar Mal posso esperar, Nody Até há peixes que saltam da água e abanam o rabo Eu espero que chegamos rapidamente Ah, 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 ah O que está aqui a fazer? Eu adoro o campo, mas nem sempre o campo gosta de mim. Às vezes os dentes de leão enfiam-se no meu nariz e eu... Cuidado! O Sr. Volumoso vai espirrar! Falso alarme. Bem, vemos mais tarde. Adeus, Sr. Volumoso! Adeus! Enseada, aqui vamos! Estou ansioso por ver aqueles barcos. E tu? Não pensei que a Enseada do país dos brinquedos fosse tão longe. Estou a começar a ficar preocupada. É melhor agir como se soubesse para onde vou. Para a Teresa não pensar que estamos perdidos e ficar com medo. Não te afligas, mantém-te calma. Estamos quase a chegar. Na verdade, tenho certeza que a Enseada fica logo a seguir à próxima curva. Oh, não! Voltei a meter a água. Como é que estou sempre a enganar-me? Deve ser um péssimo condutor. Olá! Pensava que hoje iam até à Enseada do país dos brinquedos. Também eu. Nody, disseste que estávamos quase a chegar à Enseada, mas estamos no bosto dos cogumelos. Por quê? Eu, eu, decidi fazer-te uma surpresa, Orça Teresa. E então passámos pela Casa de Orelhas para podermos pedir-lhe o telescópio emprestado. Sim, um telescópio. Para podermos ver as gaivotas. Está bem, Nody. Entra que eu empresto-te o telescópio. Ah, Nody, tu sabes o caminho para a Enseada do país dos brinquedos? Ah, é claro que sei. Já lá fui imensas vezes. A sério? Bem, na verdade, só lá fui uma vez. Levei o Sr. Lee até lá há uns meses. Ele disse a mão de virar. Então não sabes o caminho. Nossa, rapazinho engraçado. Queres que eu te desenhe um mapa? Não, obrigado. Não quero que a Orça Teresa pense que sou um mau condutor. Mas, Nody... Enseada, aqui vamos nós. Agora que temos um telescópio para ver pássaros e barcos, vamos pôr-nos a caminho. Cá vamos nós até a Enseada. Chegamos lá, já não tarda nada. O caminho eu conheço bem. Confia em mim e em mais ninguém. Nody, olha! Tens a certeza que é mesmo por aqui, Nody? As bolas saltitantes não vivem perto da Enseada. Oh... Deve-me ter enganado a virar na velha árvore quando te estava a falar das gaivotas. Mas não te aflijas, Teresa. Eu encontro o caminho. Nody, talvez devêssemos procurar sinais de estrada. Ou voltar à cidade para comprar um mapa. Não, nós não precisamos de um mapa. Não precisamos, não precisamos, não precisamos. Eu sou o táxista da cidade. E isso significa que sei todos os caminhos. Enseada, aqui vamos nós. Olá, Nody. Olá, ouça Teresa. E é mesmo agora... Ele vai esperar. O que eu estava a dizer? Oh, esqueçam. Adeus. Nody, continue a achar que este não é o caminho certo. Afinal, da última vez que passámos pelo Sr. Volumoso, acabámos em casa do Orelhas. Talvez fosse melhor pararmos e perguntar ao Sr. Volumoso se ele sabe o caminho. Se pararmos, Teresa vai ficar a saber que estamos perdidos. Não, não é preciso. Tenha calma, Teresa. Desta vez tenho a certeza qual é o caminho. É já a seguir à próxima curva. Oh, não. Teresa, tenho de contar-te a verdade. Não sei o caminho para a Enseada. Pensava que sabia, mas perdi-me. Eu sei que devia ter pedido informações ou procurado num mapa. Mas não queria que pensasses que não sabia para onde ia. Até os bons condutores se perdem, Nody. Mas devem saber quando pedir ajuda. Bem, está bem. Orelhas, não sei o caminho para a Enseada. Dás-me ajuda? É claro que dou, Nody. Eu sei o quanto te custou pedir isso. Obrigado, Orelhas. Desta vez vou deixar-te ver no mapa e nos sinais de estrada para poderes dizer-me onde devo virar. Isso é ótimo. E se te voltares a perder, o mais importante é manteres-te calmo e pedires ajuda. Só lamento ter feito a Teresa desperdiçar a sua manhã por ter andado a conduzir aos círculos. Eu não desperdicei a minha manhã, Nody. Tenho andado a passear no teu carro, a ver o país dos brinquedos, a cantar e a dizer olá ao Sr. Volumoso. Mas podíamos ter passado o dia na Enseada do país dos brinquedos. Talvez tenha sido bom não terem ido à Enseada. Não tem piada lá ir quando está a chover. De qualquer maneira, teriam de dar a volta e regressar. Ei, pois é. Podemos ir à Enseada na próxima semana. Mas dessa vez, levamos um mapa. Por que é que não entro na minha casa Cogumelo para beberem uma chávena de chá? Enseada na próxima semana. Enseada na próxima semana. Enseada na próxima semana. Amém.